Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Bom dia, povo renascido em Pentecoste. Tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, que tá linda, maravilhosa, que o Senhor preparou para nós. Vocês têm noção que vocês acordam todo dia com Deus, que prepara um dia para que nós possamos viver. Que todos os dias o Senhor prepara, que Ele nos dá uma nova chance de conversão, que Ele nos dá uma nova chance de recomeçar. Recomeçar na fé, recomeçar de onde você parou, recomeçar desse curso que você largou, recomeçar desse emprego, recomeçar com a sua família todos os dias, em busca do amor, em busca da fé, em busca principalmente da santidade, em busca do reino de Deus. Então, vamos glorificar ao Senhor com essa manhã que Ele preparou para nós, preparou para Mariana, preparou para você. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Como eu já disse, eu me chamo Mariana e sou vocacionada aqui da comunidade renascida em Pentecostes do terceiro elo. Então, enquanto vocês estão chegando, eu já vou pedindo, todos os dias eu peço para que você possa encaminhar o link do nosso texto, dos renascidos em Pentecostes, aí nos seus grupos de WhatsApp, encaminhar para aquela pessoa que você acha que está precisando, em comunicar nas suas redes sociais. Olha, os renascidos em Pentecostes estão começando a rezar o terço. Vem rezar com a gente. Está precisando de uma graça? Vem rezar com a gente. Está precisando de um conforto? Vem também, porque aqui nós temos também. Deus é o nosso conforto. Deus é o Deus providente, o Deus da abundância. Está certo? Então, hoje nós vamos clamar por ela. Todas as manhãs eu gosto de fazer essa oração de Nossa Senhora da Primavera. É uma das minhas orações da manhã. Porque logo pela manhã eu peço para que Nossa Senhora da Primavera venha na minha vida. Então, eu te chamo e eu te convido a chamar por ela também. Para que ela possa derramar já no início dessa manhã, todas as suas bênçãos, todas as suas flores. Que ela possa vir com os seus anjos na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos. Então, vamos lá? Nossa Senhora da Primavera, venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha Nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga a paz e a esperança do teu filho Jesus. Que essa casa e essa família receba todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do meu dia a dia, nos traga a tua luz e a luz do teu filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera, eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor Redentor e Salvador, que essa casa e essa família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Nossa Senhora da Primavera, eu acho essa oração tão bonita, ela chama pela Mãe da Esperança. Então, chame, chame pela Mãe da Esperança, pela Mãe da Misericórdia, que ela venha nessa dificuldade que você está passando nesse dia de hoje. Que você possa caminhar junto com Nossa Senhora. Que você possa se entregar verdadeiramente a essa maternidade de Nossa Senhora. É muito bom ter ela como Mãe. Nossa Senhora, passe na nossa frente nessa manhã de sexta. Nossa Senhora, reúna os nossos caquinhos dessa semana difícil que nós tivemos. Nossa Senhora, vá com meu filho pra escola dele. Acompanhe meu esposo no trabalho dele. Peça a Nossa Senhora da Primavera que derrame, no seu dia de hoje, na manhã desse dia, nesse último diazinho aí da semana, flores e bênçãos, pra que ela possa transformar alguma situação que você está passando. Pra que ela possa interceder por nós diante do seu filho. E que essa situação seja combatida com a Mãe da Esperança, com a Mãe da Misericórdia. Amém? Então, peço pra que você vá colocando o seu nome no chat. Me fala aí de onde você fala. De onde você tá rezando com a gente? É daqui de Brasília? É da Bahia? É de Minas? Eu já vi umas pessoas da Bahia aqui conosco que eu fiquei muito feliz. Então, coloca aí seu nome, de onde você fala. Quais são as suas intenções? Me conta como foi sua semana. Vai falando com a gente que a gente vai lendo por aqui. Tá certo? Hoje, no texto passado, a gente estava falando sobre a confiança em Deus na estação que eu rezei com Santa Bernadette. Falando da confiança que os santos depositavam no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Que vinham as dificuldades e eles a recebiam com glória. Com glorificação ao nome do Senhor. Claro que nós, né, falhos como somos, não somos santos, né, ainda. Nós não costumamos receber tribulações com cantos de louvores. Mas a cada dia que passa eu tenho me policiado mais pra receber essas tribulações, esses sofrimentos com um sorriso no rosto e com paciência. Com a danada da paciência. Te faz falta paciência? Às vezes me faz falta paciência. Mas o Senhor vem aqui e nos diz o seguinte. Nós vamos ler hoje. Mateus 6, versículo 31 a 34. Mateus 6, 31 a 34. Então, se você ainda não separou sua Bíblia, separa aí e vem ler comigo, que eu já vou começar. Enquanto vocês vão deixando os nomezinhos de vocês aí, separa a leitura do dia que está hoje em Mateus 6, de 31 a 34. Então, vamos lá? Jesus diz assim. Não vos aflijais, nem digais. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo disso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia, basta o seu cuidado. O que o nosso Senhor vem nos dizer essa manhã? Que a gente pode viver no oba-oba, sem nos preocupar? Não, não, não. Vê os lírios aí, todo mundo cresce. Não vou me preocupar com nada. O Senhor vai prover tudo isso pra mim? Não. O Senhor, Ele diz que em primeiro lugar, nós devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça. e que tudo mais o será acrescentado. Muitas vezes a gente coloca as nossas preocupações do dia, principalmente quando a gente passa por alguma tribulação. A gente troca o Senhor da nossa vida, que deveria ser Deus, pelo problema. A gente coloca o problema na frente. E aí a gente fica em Deus naquele problema. A gente fica girando em torno daquele problema. Seja financeiro, seja familiar, não importa. E aí a gente fica, será que vai dar certo? Senhor, mas eu não tenho isso. Mas e agora? Mas e agora? E a gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando das coisas de Deus. Quantas vezes, quantas histórias a gente escuta falar de pessoas que estão ali no caminho do Senhor, caminhando, caminhando. Ou por uma tribulação muito grande, ou então porque, não sei, começou numa universidade, ou então teve filho, ou então se casou e se afasta do reino de Deus. Deus coloca outras coisas no lugar de Deus. O Senhor, ele vem hoje nos dizer três coisas nessa passagem. Que primeiro, não é que a gente tem que viver no oba-oba achando que tá tudo bem, só viver, Deus vai providenciar tudo. São Paulo já diz que não é assim que nós devemos viver. Mas que a gente não pode criar uma ansiedade e nem inverter os papéis daquilo que tem que ficar em primeiro lugar na nossa vida. A gente não pode colocar o dinheiro acima de Deus. Ficar preocupado em trabalhar, 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 trabalhar. E que a gente precisa gerar dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa comprar, precisa comprar. Enquanto isso, Deus vai ficando de lá. Enquanto isso, Deus vai ficando de lá. Vai ficando em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Quando você vê, Deus tá em oitavo lugar. E o Senhor disse que não. Que você não precisa, você precisa trabalhar, mas que você não precisa se afringir todos os dias a respeito disso. O que você precisa fazer todos os dias? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo mais será acrescentado. Você ser um homem justo, uma mulher justa, que trabalha e que está sempre a serviço do Senhor, sempre buscando o Senhor, ele diz aqui, ó. Considerai como crescem os líderes do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. O Senhor, ele cuida de todos nós. O Senhor, ele cuida de todos nós. A sua misericórdia, ela, todos nós podemos alcançar a sua misericórdia. Basta que nós possamos seguir o reino de Deus. Uma outra coisa que ele fala aqui, que serve pra mim, que na minha Bíblia tá até arriscadinha, não sei se vai servir pra você, mas eu acredito que sim. É quando ele fala assim, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E aqui é a tal da ansiedade. A gente tá aqui, vivendo hoje aqui, mas a nossa mente tá projetada num problema que vai acontecer, ou então numa situação que vai acontecer daqui 10, 20 dias. Isso é forma de se viver? Não é forma de se viver. E todos os dias eu tenho esse exercício de me preocupar e de viver o dia de hoje. Mas não é viver o dia de hoje como se o mundo fosse acabar amanhã. Não, então vamos viver o dia de hoje. Não. É você canalizar as suas forças. Canalizar toda a sua oração, toda a sua vivência pro dia de hoje. Hoje precisa ser cuidado. O amanhã é amanhã. Quando nós formos viver o amanhã, a gente vive o amanhã e se preocupa com os problemas que o amanhã vai nos impor. Mas hoje, hoje nós precisamos fazer o quê? Cuidar do dia de hoje. Cuidar da nossa família hoje. Buscar o reino de Deus hoje. Viver a palavra do Senhor hoje. Rezar hoje. E buscar o reino de Deus hoje. Para que tudo mais nos possa ser acrescentado. É promessa do Senhor. Nós devemos ter confiança nessas promessas que o Senhor tem para nós. Tá certo? Então, se hoje você está aí com um problema que está te aflingindo, que está te gerando aquela ansiedade desmedida, acalma seu coração. O Senhor, ele diz aqui. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. O Senhor sabe. Ele sabe antes mesmo da gente nascer de tudo aquilo que a gente precisa. Nós precisamos ter confiança. E aí, com isso de a gente procurar resolver tudo, sem o Senhor, a gente vai se colocando no centro da nossa vida. Eu sou o centro da minha vida. Então, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que correr atrás. É como se não existisse Deus. Olha a nossa falta de humildade também. A gente vai se colocando acima de Deus. E vamos girando em volta de nós mesmos. E nós vamos girando em volta dos nossos problemas. A gente não olha para o próximo. A gente não sai dessa nossa bolha. E vai fazer uma caridade. Eu estava fazendo uma reflexão de quaresma essa semana. Que ela fala a importância de nós sairmos do centro de nós para ajudar o outro. Que a graça de Deus é derramada na nossa vida dessa forma também. Então, se preocupe com o dia de hoje. Busque o reino de Deus no dia de hoje. Faça caridade no dia de hoje. Que o Senhor há de cuidar dessa situação que você está passando. O Senhor há de providenciar aquilo que você está necessitando. Tá certo? Então, agora, eu estou aqui recebendo as orações de vocês. Vou colocar todas em intenção. E eu te convido para tomar o seu terço dos renascidos em Pentecostes. Porque nós estamos reunidos nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Nós vamos clamar agora por Ele, por Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que possa prover na nossa vida aquilo que a gente procura. Aquilo que a gente precisa. Peça ao Pai. Chame-o de Pai. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas Ele é nosso Pai. Jesus nos ensina a chamar Ele de Pai. Então que você possa dizer com o seu coração, nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa primeira estação, nós vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, para que ele nos defenda de todas as ciladas e investidas de Satanás e dos anjos das trevas. Que São Miguel Arcanjo possa vir na nossa intercessão e que possa vir nessa linha de frente desse combate que nós passamos com Satanás todos os dias. Satanás que está aqui para destruir nossas famílias, para destruir a sua fé, para te comer vivo como um leão. Então que São Miguel Arcanjo possa vir na defesa da nossa família, na defesa da nossa casa, na defesa dos nossos filhos e que ele possa pisar na cabeça de Satanás, como ele já pisou outrora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda estação, nós pedimos a São Rafael para que ele nos cure de toda a doença e prenda Satanás longe de nós. Então nós pedimos nessa segunda estação a companhia de São Rafael, que ele possa caminhar conosco nas tribulações que uma doença mental causa, nas tribulações que um vício em drogas, vício em álcool, vício em remédios causa, não apenas em nós, mas também em toda a nossa família que nos cerca. Eu peço nessa manhã, nessa segunda estação, a companhia de São Rafael, nessa doença que você está passando, nesse tratamento que você está enfrentando, nessa longa espera por um filho. Eu peço que São Rafael te acompanhe, que ele te proteja, te guarde e interceda por você. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa terceira estação, nós pedimos a São Gabriel que nos ajude a anunciar Jesus Cristo com alegria. Que São Gabriel nos ajude a dar sim a Jesus Cristo, o sim que Nossa Senhora deu. Ele que foi o anjo anunciador da boa nova na vida de Nossa Senhora. Que você permita que São Gabriel entre no seu lar. Que ele possa anunciar essa boa nova na sua vida também. É tempo de conversão. O Senhor nos chama à conversão. O Senhor nos convida à conversão nessa quaresma. Então que São Gabriel possa ser o seu intercessor. Neste caminhar do reino de Deus. Para que você possa dar o seu sim verdadeiro. E anunciar Jesus Cristo com todo o teu coração. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quarta estação, nós pedimos a São Pedro para que abra para nós todas as portas, grandes ou pequenas, largas ou estreitas. Nós pedimos a São Pedro sempre nessa quarta estação. Para que ele abra as portas da divina providência no seu lar. Hoje nós lemos uma passagem do Evangelho sobre isso. E vamos pedir a intercessão de São Pedro. Para que ele nos ajude a providenciar aquilo que precisa ser providenciado. Para que ele abra as portas que precisam ser abertas. A porta de um emprego. A porta de uma vaga na universidade. A porta de uma vaga de um concurso público. Essa porta estreita pela qual você quer passar. E que você não está conseguindo. E que vai ser boa financeiramente para a sua família. Que vai abundar financeiramente na vida da sua família. Que vai providenciar aquilo que você precisa que seja providenciado. Então peça a intercessão de São Pedro nesse momento. Para que você possa buscar o reino de Deus. E a sua justiça. Enquanto aquilo que você necessita possa ser providenciado. Recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai colocando sua intenção aqui no chat, vai colocando o seu nome, o nome das pessoas pelas quais você busca uma graça, busca uma oração. Estou recebendo todas as orações aqui, ao final eu vou recolher todas para ser sua intercessora durante essa semana. E peça e clame esse Espírito Santo na sua vida durante esse terço. Eu sou um fruto muito bom desse terço, dessa devoção do texto dos renascidos em Pentecostes. A cada vinte do Espírito Santo que a gente pede, nós possamos pedir verdadeiramente, porque o Espírito Santo vem, porque ele tem vindo na minha vida através dessa devoção. Então, que nessa quinta estação nós possamos pedir a São Paulo para que ele nos ensine a evangelizar com os dons do Espírito Santo. Que São Paulo nos ensine a mudar de vida após o encontro pessoal com Jesus Cristo. Para que nós possamos frutificar na obra do Senhor. Que São Paulo nos ensine a trabalhar como ele ensina na Bíblia, a buscar o reino de Deus. E principalmente, a anunciar verdadeiramente o Evangelho. A anunciar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que você possa pedir os dons do Espírito Santo na sua vida, nesse momento. Que você possa pedir os frutos do Espírito Santo. E que você possa pedir principalmente que essa cegueira espiritual que você tem, que ela possa ser lavada com o sangue precioso de Jesus. Para que você possa ver a verdade e ser liberta através dela. Vinde Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa sexta estação, nós pedimos a São Francisco de Assis que interceda pela paz da comunidade renascidos em Pentecostes. Que São Francisco de Assis possa interceder pela paz na sua casa também, meu irmão. Nessa casa que está atribulada, nessa casa que está bagunçada, nessa casa que está dividida. Que você possa ser a bússola da paz, o esteio da paz, a base da paz. Você, mulher, que está passando por desavenças também, no emprego. Que você possa ser um instrumento da paz no seu emprego. Um instrumento da paz com seus filhos, com seus pais. Para que essa divisão que está no seu lar, nos seus meios de convivência, Que ele seja desfeito através da sua humildade e da sua paz. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Que São Padre Pio possa ser o intercessor de cada sacerdote que está passando por depressão, que está passando por uma solidão muito profunda, que está sendo perseguido. Que São Padre Pio possa lhe dar força, discernimento e coragem para enfrentar essas batalhas. Que São Padre Pio possa ser o intercessor de cada membro, de cada comunidade, dos vocacionados, dos religiosos. Que São Padre Pio possa vir ao nosso encontro e ser o nosso intercessor forte, poderoso, diante de Deus, para que nós possamos ter paz na nossa comunidade. Ter paz dentro de nós, para que nós possamos continuar caminhando e ajudando a construir essa obra do Senhor. Vinde Espírito Santo. Nessa oitava estação, nós pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que nos auxilie em nossa missão. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos ajude a caminhar nessa missão que o Senhor escolheu para nós. Seja na minha missão como vocacionada, como esposa, como mãe, na minha vida profissional. Seja você na missão que Deus colocou na sua vida. Ela está difícil? Ela está árdua? Chama pela mãe. Grita pela mãe. Fale Nossa Senhora, vem meu auxílio. Nossa Senhora, não estou dando conta de conduzir essa missão sozinha. Que Nossa Senhora vem. Vem para nos dar exemplo de fidelidade, fidelidade até o fim. De graça. Ela vem dar esse exemplo para nós de graça. E para nos conduzir a levar a nossa missão no silêncio frutífero que ela teve. No silêncio santo que ela teve. Na obediência santa que ela teve. Na humildade santa que ela teve. Então que nessa oitava estação você possa aclamar por Nossa Senhora Auxiliadora. Para que ela possa te auxiliar nessa missão. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa nona estação, nós pedimos a Santa Bernadette para que ela nos apresente ao Imaculado Coração de Maria, que Santa Bernadette possa ser a ponte que nos leve ao coração de Nossa Senhora, para que nós possamos ficar guardados e protegidos no coração da nossa mãe, no coração da nossa Santa Maria, no coração daquela que era cheia de graça, daquela que foi escolhida por Deus. Que nós possamos ficar no coração dela, ela que nos foi entregue como mãe e nós fomos entregues a ela como filho. Então apresente a Nossa Senhora nesse momento aquela pessoa, aquela situação que você precisa que fique guardada no coração dela, para que nós possamos rezar, para que o Espírito Santo venha nessa relação, para que o Espírito Santo venha na vida dessa pessoa. Amém. Nessa décima estação, nós pedimos a Imaculada Conceição de Maria, que nos apresente ao Deus Altíssimo. Nessa décima estação, eu desejo, eu desejo a você, a força, que você tenha o comprometimento de ir fazer uma confissão, de se colocar em estado de graça para estar diante do Deus Altíssimo. Busque a reconciliação com Deus através da confissão. A igreja nos dá vários remédios diferentes para várias doenças da alma e a confissão é uma delas. Então que nessa décima estação, que a Imaculada Conceição de Maria possa te conduzir a estar na presença de Deus Altíssimo reconciliado com ele. Busque o sacramento da confissão nessa semana. Mais uma vez eu digo, assim como toda a igreja diz nessa época de quaresma, é tempo de conversão. Então comece limpando a sua alma do pecado. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, e tomado debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada pela presença de você hoje nesse terço, meu irmão e minha irmã. Que alegria tê-los aqui conosco. E eu queria deixar dois recados com vocês. O primeiro é que Pentecostes vem aí. Então, você que já serviu ou se sente chamado a servir nessa grande festa, as inscrições já estão abertas. Então, como parece aqui no Centro de Evangelização, Renascidos em Pentecostes, ou então entre no nosso site que você já pode fazer a sua inscrição. A nossa camiseta do contribuinte também já está à venda. Para você que quer ficar num local mais próximo ao altar, ela já está à venda também. Tanto no nosso site, quanto aqui no Centro de Evangelização. Lembrando que todo o dinheiro que vocês fazem o pagamento da camiseta do contribuinte, é revertido para a própria festa. E não é uma maneira de você ajudar a fazer essa festa maravilhosa que está chegando aí. E é com muita alegria que eu anuncio isso. Tá certo? Então, chega mais e vem fazer a sua inscrição. O nosso Seminário de Vida do Espírito Santo ainda está com as inscrições abertas. Olha, e eu falo para vocês que foi um divisor de águas na minha vida. O Seminário de Vida do Espírito Santo. Então, se você quer ver o fogo do Espírito Santo queimar e conhecer mais o Espírito Santo, se aprofundar na doutrina católica, esse é o momento de ter o batismo do Espírito Santo. Venha fazer a sua inscrição. Vão ser cinco encontros. E vai começar no dia 19 de março. A gente te aguarda por aqui. Tá certo? E você que está em casa, que ainda não é dizimista aqui na terra de Nossa Senhora da Primavera, eu deixo o convite mais uma vez também. Aqui nessa comunidade, toda obra que nós construímos, nós fazemos através de dízimo, ofertas e doações. Então, venha ser um benfeitor aqui na terra de Nossa Senhora da Primavera. Tá certo? Então, até a próxima. Se Deus quiser, fiquem bem. Um bom final de semana e que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.